Música Aquele galinho que tem no telhado, naquela cidade americana Galinho de quente Opa, bom dia, é casa sua? Linda é casa, né rapaz? Muito linda Vamos lá, vamos sim, estou filmando aqui Aquele galinho que tem no telhado Aquele galinho que tem no telhado, é uma pessoa que tem no telhado. Pode filmar? Pode Pode filmar? A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL